Bom galera, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal Galerinha, hoje eu vim fazer um vídeo de jogada de novo Aqui ó, jogada Ó, e tô galera, naquela represa, que atraíra e engoliu a outra No meu primeiro vídeo aí, eu vou deixar ele aí no canto do vídeo em cima Pra vocês verem também, tô nesse lugar, tem tempo que eu não pesco aqui pessoal Então, eu vim hoje aqui, armar as jogadas aí Pra ver se eu pego alguma atraíra aí, pra mostrar pra vocês E hoje ó, como no primeiro vídeo, hoje o Shakira veio comigo de novo Né Shakira? Hein Shakira? Aí, tá aí de novo, mais um amiguinho nosso aí ó Nós estamos em três aqui, eu, Shakira e Skype E bora armar aí galera, as jogadas, pra ver se pega as traíras Então já se inscreva no canal, já deixa o like Também hoje ó, terra nativa de novo aqui Dá uma conferida lá no site, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo galera Camisa super confortável, igual hoje aqui pessoal, tá um sol Ó, tem capuz aqui ó, proteção aqui ó Então galera, dá uma conferida lá, que tem muita roupa bacana lá E bora pescar, bora lá As jogadas tão aqui Aqui, no balde E hoje eu tô usando ó, pedacinho de piranha Que aqui galera, tem muita piranha aí Vamos ver se essas, elas vão comer as mesmas Então, bora lá Bora pescar Jogar uma aqui Deixa eu mandar aqui Na Shakira Shakira me deu sorte da outra vez, hein Vamos ver hoje Será que vai dar sorte? Galera, jogar uma aqui Mais perto aqui ó Bem pertinho pessoal, vou deixar essa aqui Bem perto Aí essas outras, vou jogar mais longe Tudo com um pedacinho de piranha Será que vai dar resultado pessoal? Vamos ver aí, hein Shakira Não é Shakira Aí se eu jogar mais lá longe Vamos lá Aí isso Vamos jogar outra Aí isso Acho que aqui três galera Vou jogar outra ali assim Galera, eu vou deixar quatro armadas Aqui Vou deixar bem enfiado Porque da outra vez Sai, sai, cai Da outra vez, né galera Vocês viram, né Bora lá Jogar essa lá Jogar essa mais Mais lá, ó Estou Dentro do mato lá Vou estar tirando Essa aqui Essa aqui é mais pertinho Olha lá Isso aqui Aí galera, ó Estou na mesma represa Só que em outro lugar Jogar aqui, ó Opa Carro aqui Ah, carro no mato Jogar aqui, ó Só que aqui pessoal Eu acho que eu vou ter que amarrar Porque aqui é pedra Então Eu vou ter que Dar uma amarrada Alguma coisinha aqui Deixa eu deixar amarrada Vou deixar amarrada aqui galera Marrando os pés de arroz aqui Aqui não tem como Enfiar Deixa eu deixar amarrada aqui Estou Jogar outro aqui Aí Duas Eu tenho que amarrar também aqui galera Amarrar os canas aqui Se pegar pra ele não puxa o cano não Amarrar o cano não Vou amarrar aqui também Pronto Aí galera Vou armar uma jogada Duas Naquela represa ali, ó Lá de cima aí Não sei se tem peixe Nunca peixe aí Então bora lá Aí galera, ó Que represa legal Vou fazer uma fézinha nela hoje Aí Vou fazer uma fézinha nela hoje Vou jogar essa jogadinha aqui, ó Aí Ó E aí Galera, ó Cai Aí vou arrumar outra ali Galera, ó Aqui eu vou amarrar aqui no vergalhão, ó Porque aqui não tem como É É Enfiar, né Então eu vou deixar amarrada Galera, nunca pesquei nessa represa Nunca Nunca pesquei aqui Minha primeira vez hoje Será, galera? Vai dar alguma coisa? Bora lá Vamos ver Vou jogar essa linha Bem lá, ó Vira aqui esse mato, ó Vai dar alguma coisa Vem lá na beirada Galera, eu não acredito que eu peguei um peixe aqui, não Olha aqui Ah, não Vocês viram? Não existe, não, galera Vou jogar de novo Estou de brincadeira com vocês, né? Vocês viram que eu nem joguei a jogar dentro da água Vou jogar uma traíra Gente, não tem base não isso? Não Não tem condição Estou marrando o negócio aqui, meu Deus do céu Já peguei uma traíra já Ainda bem que vocês estão vendo que eu nem cortei a imagem Estou marrando aqui Espera aí que vocês que eu ia Olha aí Peguei de novo Peguei de novo Peguei de novo Olha lá Viram? É isso Galerinha É isso aí Armei as jogadas aí Armei aqui em cima, ó Essa represa aí Ali onde estava pegando a traíra armando E armei lá embaixo Então Vou esperar um tempinho aí, galera E daí a pouco a gente vem olhar aí Pra ver se tem alguma traída Pra mostrar pra vocês aí Então acompanha o vídeo aí Já vai se inscrevendo no canal Já vai deixando o like E bora esperar aí Pra ter traída depois, galera Valeu Galerinha Cheguei aqui pra olhar as jogadas, galera Não deixei muito tempo, não Deixei pouco tempo Armei Tem umas duas horas Duas, três horas Atrás E vim aqui conferir As primeiras aqui, ó E depois conferir As ali de cima também Então Bora lá Conferir as jogadas, galera Shakira tá aí dentro da água, olha Olha a folga Da criança Dentro da água, galera Mas tá um calorão também Então bora lá, galera Galera Olha a primeira aqui Bora Deixa eu ver Tem alguma coisa Ipa Só tem uma Tem uma, rapaz Aí Aê A primeira Tá vendo Pra mim não ia ter Pequenininha, galera Abolir o anzol também Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês Galera, essa foi até no No talo No talo Piquititica, ó Mais bonitinha, ó Aí, ó Primeira Mais pequena, hein, galera Aí, soltar ela aqui Isso, galera Bonitinha, limpinha Bora, bichinha Isso Pegando os outros Rapaz, tem uma linha esticada Ali, hein Olha só Tem uma linha que tá esticada Igual Esticada Aqui, ó Rapaz Tirar isso aqui primeiro Tá entrapalhando Rapaz, galera Levou lá pro mato Isso aqui Tem nada Comeu a isca Vamos descer aqui agora Galera, levou tudo pro mato Ó Galera, tem? Tem, hein Olha lá Tamanho Olha lá Aí Estou Aí, galera Ó Traíra bonita Aqui nessa represa Rapaz, essa represa aqui no mato Aí, gorda, olha Gorda É, Shakira Aqui, galera Ó Manzolce aqui Pegou bem, né Lá no No gargalo, galera Tirar aqui pra não machucar muito ela Aí, estou Aí, pessoal Mais uma Maiorzinha Um pouquinho Maiorzinha Gorda, pessoal Olha o tamanho da barriga Ó Barrigona Tem alguma coisa aqui dentro Ó Ó Ó Ó Qual a coisa dentro dela Show, galera Soltar ela ali Vai pra vida, bichinha Vai Estou Pessoal Tem outra aqui Aqui pertinho Aqui Vou tirar logo A minha bem pertinho Aqui, pessoal Bola de mato Acho que tem, não Tem Ó Tem Tem, rapaz Quietinho aqui, ó Aí Mais outra Galera Essa aí Precisa e traíra demais Pequenininha Aí Mais outra trairinha Rapaz Tem muita traíra aqui, hein, gente Você vê? Tanto que já pegou Deixa eu tirar aqui Engoleu Tentar tirar Pra não Matar ela É isso Aí, galera Ó Ó Esse bocado Ó Ó Ó Desbocado, ó Pessoal, ó Desarrebento Traíra pequenininha Do lado Soltar ela Pra vida Aí, galera Mais outra Vai lá Isso Olha só tem mais um aqui Bora Vamos olhar esse também Galera Tem, tá? Tem Olha lá Tem peixe nesse também Vou sentir Tá vindo com o mato Parece que Vai ter, pessoal Ah, tem Aí, ó Mais outra Pessoal, o que é traíra Que tem nessa represa? É muita traíra Essa traíra pequena, ó Mas muito, hein Muita traíra, gente Ela tem que ter um alicate Pegou o alicate aqui Pegou o alicate É isso Aí, pessoal Opa Vê, Shakira Tendo embora já, Shakira Aí, ó Traílinha aí, pessoal Show de bola Pegou traíra grande hoje não, galera Vai lá Isto Agora vamos lá olhar Aqueles anzol lá de cima Chegando aqui Pra olhar as outras Olha essa daqui Essa represa aqui Eu armei, galera Mas eu nunca pesquei aqui Tem nada não, pelo menos Levinha, levinha Olha aí Não tem nada Galera Cortou o anzol Aqui Cortada Linha 080 Com empate E cortou Já pensou? Será que tem peixe pequeno aí, gente? Vou armar um alcalde só nessa represa aqui Da próxima vez Olha a outra Essa outra aí Aquela hora que eu armei E tava pegando peixe, né? Vamos ver agora Vai dar alguma coisa Vamos entrar A traíra Aquela hora Duas vezes Não, não pegou nada A gente não veio nada não, galera Tá até com a isca aí, ó Galerinha É isso aí Chegamos mais no final do vídeo Galera Galera Hoje não deu traíra grande não, hein? Só a trairinha pequena, pessoal Só aqui, ó Esse lugarzinho aqui Que a traíra cortou meu anzol Vou armar aqui de novo Da próxima vez Vou fazer uma alinhada Nessa represa aqui, pessoal Deve ter muita traíra Mas deu pra mostrar Pegou bastante traíra Mas pequena Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu acho que não pegou muito também, galera Porque eu deixei muito pouco tempo Era pra ter deixado mais Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, se inscreva lá no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Fui!